Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre FGTS, onde está o meu dinheiro do FGTS. Bom, algumas pessoas nos relataram aqui no canal que já olhou no Caixa Tem, já olhou na conta, já olhou na poupança integrada, já fez todos os passos que a gente aqui no canal acabou informando e infelizmente o dinheiro não está lá. E existem algumas pessoas também que relataram que desde 2 anos atrás, 3 anos atrás, vem sendo liberado, desde o tempo que era liberado aí a antecipação do FGTS e o dinheiro não está nessas contas e acabou deixando pra lá. Bom, será que esse dinheiro ainda é possível rever esse dinheiro? Então é sobre isso que a gente vai falar agora e contar uma experiência que aconteceu com a gente aqui do canal, beleza? Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo. Continuou com dúvidas, quer dar uma sugestão, opinião, perguntar algo, por favor, deixa aqui abaixo que será um grande prazer responder todos vocês. Beleza? Mas sem demora, vamos para o que interessa. Bom, teve muitos relatos das pessoas que procuraram dinheiro, mas assim gente, vocês tem que observar se já é a data de pagamento. Por exemplo, a data do pagamento é no dia 1, hoje é dia 1, você tem que aguardar 5 dias úteis, tá? Então se você ainda não fez todo o procedimento pra saber onde está seu dinheiro e como receber, eu convido vocês a assistirem os vídeos aqui do canal relacionado a FGTS e PIS, isso também vai valer para o PIS, tá? E outros pagamentos que a Caixa Econômica Federal, ela disponibiliza, não do Banco do Brasil, só da Caixa Econômica Federal. Mas, pra isso, vocês tem que ter a atenção aí também com o item. Eu vou contar uma história, um relato que aconteceu comigo. Uma certa vez, eu estava entrando em uma empresa pra trabalhar e a empresa mandou que eu abrisse uma conta dentro da Caixa Econômica Federal. Nesse momento que eu fui na Caixa Econômica Federal abrir a conta, como pessoa física, você não pode ter mais de uma conta corrente ali na Caixa Econômica Federal. Então, quando a gerente, ela foi abrir minha conta, ela percebeu que eu já tinha uma conta aberta. E eu acabei explicando a ela que eu não tinha aquela conta, que eu desconhecia. Ela me informou, muito conhecido de mim. Então, eu falei, olha, eu conheço, mas eu nunca abri conta nesse bairro. E ela informou, sim, essa conta está aberta em seu nome. Então, logo, eu tomei um susto e fiquei preocupado. Eu falei, olha, pode estar tendo alguma coisa de errado aí, fizeram uma fraude, a gente pensa logo nisso, fizeram uma fraude com meu nome. E ela falou assim, olha, não é fraude com seu nome, porque tem um valor lá e se fosse fraude, você estava devendo, não tinha conta a seu favor. E assim, eu tomei logo um susto. Fui nessa agência e já tinha lá quatro anos, uma conta aberta em meu nome e com um valor lá dentro. Era um valor, se eu não me engano, naquele tempo, 500 reais. E aí, eu fui, saquei e procurei informações sobre aquele valor que é que acontecia, porque eu tinha que encerrar primeiro aquela conta. E ele informou que seria de um resíduo de um FGTS e de um PIS que uma empresa tinha liberado e caiu na minha conta. Então, não existia naquele tempo o Caixa Tem, e aí, o que aconteceu? Caiu nessa conta e eles fizeram a abertura dessa conta para mim. Lembrando aqui, e eu já tinha uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, porque eles não colocaram na minha poupança da Caixa Econômica Federal. Então, o que acontece? Isso pode acontecer com vocês também. Às vezes, o valor pode estar em uma conta que a própria, o próprio banco, a própria instituição financeira, ela abriu. E para isso, se você já olhou no Caixa Tem, já fez todos os passos aqui do canal, você deve se dirigir até uma agência. Por que eu digo que é muito difícil acontecer de ter uma subtração indevida? Por exemplo, uma pessoa foi lá e pegou o seu dinheiro sem sua permissão. Porque para você colocar uma conta para recebimento automático, essa conta do FGTS com o seu CPF tem que ser a mesma com o CPF de quem está colocando a conta. Entenderam? Então, você não pode colocar a conta de mãe. Ah, vou colocar a conta de minha mãe. Não pode. Meu pai, não pode. De minha esposa que a gente tem conta junto. Não pode. Tem que ser uma conta sua. Com o seu CPF. Com o mesmo CPF que está o FGTS. Por isso que existe um pouco de dificuldade. Não que não aconteça. Pode até acontecer. Mas se acontecer, tenha certeza que esse valor, quem tem que dar conta é a Caixa Econômica Federal. Pois a Caixa Econômica Federal é responsável por repassar este valor. Então, quem tem que tratar de mecanismo de segurança é o banco e não você. Ok? Então, gente. Você pode estar com uma conta aberta em seu nome sem saber. O próprio sistema da Caixa Econômica, ela pode fazer a abertura dessa conta ou deixar esse valor já disponível. Saiu do extrato do FGTS, mas você não vê em nenhuma conta. Então, fica liberado e você tem que ir sacar na agência. Ok? Mas lembrando, antes de ir na agência, se certifique que o valor já realmente saiu e já é a data de recebimento. Para que você não vá e perca seu tempo. Beleza? Então, eu espero ter te ajudado aqui. Se continuou com dúvidas, já foi lá e não resolveu mesmo assim. Deixa aqui abaixo para a gente bater um papo e tentar ajudar vocês de alguma maneira. Ok? Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E valeu.